O Fórum de Desenvolvimento Estratégico do Estado se reuniu com representantes do Sebrae Rio para discutir o programa de compras do governo nesta quarta. Eles pretendem fazer uma mobilização para que mais municípios possam aderir ao projeto. A participação de micro e pequenas empresas no mercado de compras governamentais é pouco significativa. Os pequenos negócios representam 99% das empresas do país e empregam cerca de 50% da mão de obra nacional. Segundo o Sebrae, só no estado do Rio o setor movimenta mais de R$ 8 bilhões por ano. Apesar disso, apenas 28% de tudo que o governo federal compra é produzido pelos pequenos empresários. Para mudar essa realidade no estado, o governo está investindo na divulgação do programa Compra Mais. Segundo essa representante do Sebrae, é preciso preparar e orientar as pequenas empresas para participar dessas licitações. Na verdade, a adesão das prefeituras, compreender que as compras públicas podem ser uma importante ferramenta para o desenvolvimento local. Então a gente precisa que todas as prefeituras participem, indiquem participantes, tanto para os seminários como para as capacitações que acontecem. E por outro lado, as micro e pequenas empresas perceberem que esse é um mercado importante, que esse é um grande mercado e que elas podem fornecer e precisam ampliar as suas vendas. Dos 92 municípios do estado, 76 já fazem parte do programa Compra Mais. Agora o objetivo do Fórum Permanente e do Sebrae é fazer uma campanha de mobilização para que os outros municípios também participem. O Sebrae já está liderando, junto com o governo do estado, um programa de sensibilização dos municípios para eles regulamentarem dentro da lei geral o capítulo de compras governamentais. E a ideia do Fórum é justamente reforçar essa sensibilização a partir de um ofício enviado pelo presidente da LERJ e do Fórum aos prefeitos dos municípios que ainda não regulamentaram. Obrigado. Obrigado.